Estamos muito felizes com a presença de vocês. Fazer lives tem sido uma ação nossa que desde que a gente começou com a Vila, a gente teve essa ideia de fazer lives para ter interação com vocês porque uma das missões da Vila é levar a educação perinatal de qualidade, né? Informação baseada em evidência, evidência científica, muito importante para a gente, não só o que a gente acha, o que a gente acredita, mas o que a ciência comprovou. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo no parto. Eu, Kézia Vilamil, sou médica, ginecologista obstetra, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde fiz residência em ginecologia obstetrícia e também fiz mestrado em saúde na mulher. O que é que nós vamos abordar esse tema do medo no parto? A gente aborda esse tema aqui com todas as nossas nossas clientes e pacientes e nas nossas reuniões internas de equipe e a gente fala, sempre falamos muito desse tema porque o medo, ele ao mesmo tempo que tem uma função protetora em todas as situações da vida dos mamíferos, ele também tem um perigo paralisador. O que é que é o medo? O medo é uma sensação de respeito. Quando a gente tem medo, a gente analisa a situação, a gente para, a gente não avança antes de entender o que está acontecendo, né? Mas o medo é um sentimento também que faz com que a gente desencadeia uma série de hormônios, hormônios, que a gente chama de hormônios adrenérgicos. A gente tem um sistema autônomo do nosso corpo, que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Quem já ouviu falar de sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo, gente, é um sistema, uma parte do nosso corpo que funciona de maneira independente, sem que a gente precise ordenar. Então, por exemplo, se eu quero mexer minha mão, eu tenho que falar, mão abra, mão fecha, mão abra, mão fecha. Mas se meu coração quiser acelerar, eu não mando meu coração acelerar. Eu não mando meu nariz respirar. Por acaso, ele fica assim, vou respirar agora, vou respirar agora, vou piscar o olho. Vou produzir saliva. A gente não precisa dar essas ordens. Quem controla isso é o sistema nervoso autônomo, o autonômico. Então, a gente estuda muito isso em medicina, em ciências gerais, né? Então, esse sistema nervoso autônomo é quem controla as respostas que nós temos ao medo, tá? E o que que isso influencia no parto? Bem, o medo desencadeia uma série, uma série de respostas no nosso corpo dentro do sistema nervoso autonômico. Quando a gente sente medo dentro do nosso cérebro, a gente desencadeia a resposta do sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo, ele tem dois eixos. O eixo simpático e o eixo parasimpático. O simpático é aquele desencadeia aqueles reflexos que a gente fala de fight or flight. Lute ou fuja. Que é aquela sensação assim, você viu um boi que tá vindo na sua direção. Então, você vai dilatar a pupila, contrair os músculos, você vai lutar ou fugir. Então, sua boca vai ficar seca, seus músculos vão contrair, você vai ficar tenso, o coração vai acelerar. Você tá que é cárdico, com ansioso, tem que fugir ou lutar. É uma situação de estresse, de tensão, tá? É o sistema nervoso autônomo. Você precisa correr, você precisa lutar, você precisa se defender. Agora, o sistema nervoso parasimpático são uma série de hormônios e respostas para que você rest and digest, descansar e digerir. É quando a gente se alimenta, então a gente precisa deitar, relaxar, produzir hormônios digestivos. Então, a gente não vai dilatar a pupila, a gente vai relaxar a pupila, a gente vai produzir o quê? Hormônios de relaxamento, de prazer, hormônios de digestão, acionar todo o sistema digestivo, intestinos, pâncreas, fígado, baço, hormônios de crescimento, inclusive relacionados a parto, reprodução, ovulação, tudo isso. Então, o que acontece com os mamíferos no processo de parto e no processo sexual também? Se você está, se uma vaca está em trabalho de parto e ela tem uma ameaça, um predador, uma águia ou um outro mamífero grande que vá ameaçar o seu filhote, ela vai parar o trabalho de parto naquele momento porque o filhote dela não pode nascer. Então, o útero dela vai parar de contrair, ela vai liberar adrenalina, que é o principal e outros hormônios noradrenérgicos que nós chamamos, que são hormônios que bloqueiam as contrações uterinas, se ligam nos receptores de ocitocina do útero e bloqueiam também a produção seredal de ocitocina e vai travar o trabalho de parto. Os mamíferos são capazes de ficar horas ou dias com o trabalho de parto bloqueado. A vaca, o gatinho, a cachorrinha, esses animais fazem isso. E nós, humanos? Nós também fazemos isso, Carla? Acontece, pode acontecer. Nós também fazemos. Mas qual que é a diferença de nós para os outros? Esses animais, eles não têm o neocórter que é desenvolvido. Então, eles não imaginam coisas. Para esses animais, para esses animais sentirem medo e liberarem esses hormônios, eles têm que ter uma ameaça real. Tem que realmente ter uma ameaça ali, um predador ou um humano que ameace o filhote dele. Ou que ameace ela própria. A mãe, e o humano não. O humano, ele tem outras ameaças. Que vem das suas emoções. Que a gente chama de ameaças percebidas. Que vem de medos que ele guarda na sua psique. Medos que ele imagina na hora do parto. E esses medos faz com que a gente produza adrenalina. Faz com que a gente desencadeia uma resposta adrenérgica na hora do parto. E bloqueie o nosso trabalho de parto. Faça o nosso trabalho de parto ficar mais prolongado. Mais difícil. Mais dolorido. Isso a gente tem os estudos do Dr. Dick Redd. Que é um obstetra inglês. E ele começou a observar que mulheres que tinham medo tinham partos mais difíceis. O que acontece é que quando a gente libera adrenalina, a gente tem vasoconstrição das artérias uterinas. E a gente tem menor oxigenação das fibras uterinas. Com isso elas não trabalham harmonicamente. Nós temos dois principais conjuntos de fibras uterinas. As fibras externas longitudinales do útero. Que contraem. E as fibras inferiores da cérvica uterina. Que vão relaxar para permitir a abertura da porção inferior. Quando as fibras longitudinales externas se contraírem. Quando você tem uma harmonia entre essas fibras. Você tem um trabalho de parto mais eficiente. Mas quando você tem medo. Você provoca vasoconstrição das artérias espiraladas uterinas. E aí você tem menor oxigenação do útero. E aí você tem uma falha da contração uterina. E muitas vezes nós acabamos por usar o citocino artificial. Que é um hormônio para estimular as contrações. Para corrigir. Para corrigir. E isso faz com que as contrações fiquem mais dolorosas. E a mulher acaba por usar analgesia peridural. E a analgesia também age sobre as fibras uterinas. E a gente faz uma cascata de intervenções. E muitas vezes a analgesia relaxa a minha musculatura pélvica. Que eu preciso da musculatura pélvica para o bebê se posicionar bem na pélvica. E o bebê se posiciona de maneira errada. E eu tenho uma distorce da posição do bebê. Que a gente chama de assinclitismo. Ou um bebê numa má posição fetal. E aí a gente vem a doula, a enfermeira tentando posicionar. Fazer spinning babies para corrigir. De coisas que eu poderia ter corrigido lá atrás. Se eu tivesse detectado os medos da mulher no parto. E ter resolvido isso antes. Não no dia do parto. Mas ter resolvido isso antes. Lá no começo do pré-natal. Lá com 20 semanas. Identificando quais são os medos que podem vir à tona. No fim da sua gravidez e no seu parto. E como que esses medos podem desencadear um trabalho de parto difícil. E doloroso. E alguns medos são inconscientes. Mas vão lá no seu cérebro. Fazer com que você libera a adrenalina na hora do parto. Fazer com que seja uma ameaça percebida. E essa ameaça percebida. Muitas vezes nem você vai estar percebendo. A gente percebe muitas vezes. Conversando com mulheres depois do parto. Por que aconteceu aquilo no seu parto? O que aconteceu naquela hora? Naquela hora eu pensei isso. Tive esse medo naquela hora. Aquela hora, Dora Kézia. Eu vi que você saiu assim. Conversou com a enfermeira. E fez uma cara. Eu tinha certeza que você estava conversando com a enfermeira. Que não estava dando certo no meu parto. Que não estava andando bem. E eu estava sentindo muita dor na hora. Então eu achei que você estava falando para ela. Que estava demorando muito. Eu estava sentindo muita dor. Então naquela hora eu desisti. E aí eu já pedi anestesia. Eu pedi para você me passar um vácuo de trator. Foi naquela hora que eu desisti do meu parto. Gente, mas eu não falei nada disso. Eu falei para ela. Que a comida que eu tinha pedido lá embaixo. Do iFood. Chegou estragada. Por isso que você tem aquela careta. Então, olha como é que são as ameaças percebidas. Tantas coisas podem acontecer durante o seu trabalho de parto. Ou coisas que você não se preparou para o dia do parto. Já tive pacientes, por exemplo, que o carro quebrou no dia do parto. E aí é que ela prepara. E aí o carro quebrou. O marido ficou nervoso. Brigou com o marido. E aquilo desandou o parto dela. E ela ficou nervosa, irritada. Brigou com o marido. E tudo que ela preparou a gravidez inteira e sonhou tanto, desandou por causa disso. Já tive pacientes que estavam sonhando com o parto com 40 semanas. E o quarto do neném ia ficar pronto. E várias coisas que ela estava organizando. De repente, a neném quis ir com 37. E ela angustiou com aquilo. Não, não vou ter trabalho de parto hoje. Não aceitou, não aceitou. Quando o neném estava nascendo. Ela chegou lá já no expulsivo. Era para ter um parto. Mas ela não se entregou. E ficou tensa na hora. E o negócio desandou ali. E depois eu fui conversar com ela. Não, eu não estava pronta para parir hoje. Então, como que a gente pode entender esse processo. E entender sobre você mesma. E sobre o que é o parto. O que é a maternidade. O que é essa entrega. Como eu vou me preparar. E por que eu tenho esses medos. De onde que vem isso. Vale lembrar que o medo é uma emoção universal. Universal. E todas as mulheres. Todas as gestantes. Elas vão ter medo. Mesmo que seja o segundo filho. Tenha um receio. Tenha um medo. E o Dick Redd mesmo. Ele sintetizou. Que se a mulher tem medo. Logo ela vai ficar muito tensa. E logo ela vai sentir muita dor. Então, ele sintetizou. Dizendo que. Mulheres tensas. O colo fechado. Mulheres relaxadas. Colo aberto. Então, eu gostei muito dessa frase dele. E a gente precisa detectar esses medos. Durante a gestação. Enfrentá-los. Acho que olho no olho mesmo. De frente. E a gente no curso de hipnobirthing. A gente tem uma postila. Que a gente manda para os casais. Para eles responderem em casa. Que a gente lista os medos. E pede para os casais responderem. Quais são os medos que eles têm. Que eles detectam que tem. E quais são os principais medos. Que a gente acha que podem e devem ser trabalhados. Então, o que a gente sempre sugere. Eu sempre falo com todos os pacientes. Que a gravidez. É o momento de dar uma faxina. Imagina que você tem um guarda-roupa. E você vai dar faxina no seu guarda-roupa. Abra o guarda-roupa. Tire todas as roupas para fora. E faça assim. Olha. Essa roupa aqui. Não vou usar mais. Não tem muito tempo que eu não uso. Não preciso dela. Está velha. Está suja. Está feia. Vou jogar fora. Vou dar. Essa aqui eu vou recachutar. Vou dar uma melhorada aqui. Vou pintar. Essa aqui vai continuar. Então, a gravidez é um momento de fazer um upgrade na sua vida. Seu coração muda muito. Você vai reavaliar tudo na sua vida. O que vale a pena você continuar carregando. O que você não vai carregar mais. Você tem que mudar. Você vai ser outra mulher. Você vai sofrer metamorfose. Você precisa crescer. Você não vai ser mais a mesma. A gente vai muito de mala cheia para a maternidade. Não pode de mala cheia. Gente, a mala emocional, ela precisa estar vazia. Precisa estar vazia. Você tem que mudar, cara. Você vai ter uma criança com você o resto da sua vida. Ou duas. Ou três. Ou quantas. Você não é mais sozinha nesse mundo. Porque não tem como eu vou sair de casa. Não tem. Você não sai mais de casa sem planejar como é que vai ser a sua saída. Você não vai mais na esquina. E isso vai acontecer como? Na hora que você parir. A virada da sua vida na hora que eu nem nascer. Você está achando que é só parir? Não é só parir. Você teve medo? Muito em todos os partos eu tive medo. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Se eu tiver o quinto, vou ter no quinto. Se eu tiver o sexto, vou ter no sexto. Você teve o mesmo medo? Cada um eu tinha medos diferentes. Cada parto. Porque cada um eu descobri uma nova treta. E cada um eu tinha mais expectativa. Ah, mas agora eu já sei que eu posso melhorar isso. Porque agora eu sei que isso pode ser mais gostoso. Porque agora eu tenho mais isso. Agora eu sei que eu posso melhorar mais isso. Cada um eu queria uma performance melhor. Então, cada um eu tinha mais expectativa. Eu queria uma vela mais cheirosa. Eu queria uma foto mais bacana. Então, eu tinha mais expectativa também. Então, eu sempre tive medo em todos os partos. E da dor. Da dor muito. Essa eu acho que é a mais temida, né? Porque ela vem passando. Muito medo da dor. Porque parto dói pra grande maioria das pessoas. Pra grande maioria dói. M-U-I-T-O. Muito. Algumas poucas mulheres sortudas não sentem dor. Mas pra maioria das mulheres dói muito. E nós estamos aqui pra ajudar com técnicas. Pra você sentir pouca ou nenhuma dor. Muito pouca dor. Mas sem nada, sem nenhuma ajuda. Pode ser que não doa. Mas na maioria das vezes dói. Então, quem não tem medo de parto. Ou tá mentindo ou tá mentindo. O que me afingiu muito também, no meu, foi esse medo da dor também. Desconhecida, né? E quando é conhecida, a gente também é. Mas eu acho que as pessoas carregam muito isso também. Porque elas vem trazendo desse tempo ruim. Que as mulheres tiveram assistência ruim. Sim. E viveram partos negativos. Assim, viveram experiências negativas. Então, foram passando pras filhas e pras noras que parto era ruim. Que parto era doloroso. Que parto era isso. Então, a gente vem carregando isso, né? Nossa. Pra que eu vou parir, né? Por que eu vou passar por isso? Então, eu acho que veio muito disso, assim, né? Dessa geração em geração sendo passado. Que parto é uma coisa terrível. A gente já vai muito mais carregado de medo. A origem dos medos. Esse é um dos medos. Eu cresci ouvindo. Eu tenho histórias de pessoas próximas. Então, minha mãe cresce. Meu parto foi sofrido. Imagina você crescer ouvindo. Eu cresci ouvindo da minha mãe. Que sofreu violência no meu nascimento. Eu cresci ouvindo isso. Cresci ouvindo que eu fui separada da minha mãe quando eu nasci. Então, você cresce ouvindo que parto é uma violência. Como é que você vai, de fato, acreditar que não é? Que pode ser? Você tem todas as suas amigas próximas que tiveram cesariana. Porque com 38, 39 semanas, você tem alguma complicação. Que você acredita que não foram complicações reais. Porque, inclusive, não perca. O mês que vem teremos uma live. Indicações reais e fictícias de cesariana. Boa. Não perca. Dura Renata, dura Ana. Mas, é possível, gente? Tenho 10 amigas. Será que todas essas 10, os motivos da cesariana, foram falsos? Fictícios? Então, pode vir essas minhocas na sua cabeça. Não é possível que o sistema brasileiro é tão errado assim. Pode vir. A gente fica. Eu tive, eu, Kézia, tive um bebê especial. Tive um bebê com síndrome. E eu fiz de tudo pra evitar essa síndrome. Eu me cuidei. Eu tinha nutricionista. Eu me alimentava bem. Eu usei ácido fólico. Tomei todos os cuidados. E, mesmo assim, tive um bebê especial. Sem cérebro. Como é que eu não tinha medo de ter outro bebê especial, gente? De ter outra complicação no meu parto? Eu trabalhava no comitê de óbitos neonatais. Eu trabalhei 10 anos investigando todos os óbitos de bebês. A gente abria os envelopes de todos os bebês que nasciam e morriam no parto em Belo Horizonte. Eu trabalhava investigando os óbitos dos bebês que morriam no parto. O envelope vinha um envelope lacrado com a investigação e a gente investigava e entrava nos dados pro Ministério da Saúde do Comitê de Óbitos. Então, pra mim, parto matava bebês. Eu também participava do comitê de óbitos maternos. Investigava as mulheres que morriam no parto em Belo Horizonte, na Secretaria de Saúde. Como que eu não ia ter medo de parto? Mas, ao mesmo tempo, eu era a Késia que defendia o parto humanizado. Que acreditava que parto era um momento sublime de prazer pra mulher. E trabalhava na rede de humanização, no projeto BH pelo Parto Normal, 17 anos lutando. E trabalhei na exposição Sentidos do Nascer, construindo a exposição, treinando pessoas com acadêmicos de medicina, de enfermagem. Então, era tudo muito ambíguo pra mim. Mas, no íntimo, eu tinha muitos medos, sim. Eu sabia que parto podia complicar. Sempre trabalhei e dei plantão em hospitais de alto risco. Residência num hospital de muito alto risco. Com gravidez de alto risco, com muitas complicações, eclâmpse, afetos mal formados. Vi muitas complicações, muitas mortes. Então, eu tinha uma bagagem, uma mala pesada. Pesada. Minha primeira filha, eu saí do hospital direto pro cemitério. No banco de trás do carro da funerária, com minha filha dentro do caixão. Como que eu ia conseguir me entregar pra viver um parto sem dor? Então, o meu segundo e meu terceiro parto doeram muito. Doeram muito em mim. Doeram muito. Foram muito dolorosos. E foi então, que quando eu engravidei pela quarta vez, engravidei da Rebeca, eu falei não. Agora eu quero uma experiência nova. Não é possível. Eu acredito no parto como uma experiência transformadora, transcendente. Eu quero sentir todo esse prazer que eu acredito que o parto é. Parto é maravilhoso. Minhas pacientes contam tudo que elas sentem. Eu quero sentir só a parte boa. Eu não quero mais sentir essa dor terrível do parto. Que eu senti nos meus partos. Eu sei que dói, mas eu não quero sofrer. Eu quero sentir só esse prazer. Eu senti o prazer nos outros. Eu sentia muita dor. E foi então que eu busquei a hipnose. Eu busquei trabalhar desses medos. E fui reconhecendo. Eu chamei meu marido pra trabalhar comigo. E aí, foi que eu fui vencendo e fui me entregando. Entendi que era o momento de eu me desligar um pouco desses comitês de óbito. Eu pedi uma licença lá, sem vencimento. E afastei um pouco. Diminuí um pouco minha carga. Me conectei mais com a minha família. Comecei a trabalhar as afirmações positivas. Comecei a trabalhar muito a minha positividade. A minha conexão com o meu bebê. E aí, eu tive um parto mais gostoso de todos. Que foi o parto da Rebeca. E eu entendi a importância que a gente tem que ter de trabalhar esses medos. Desde lá no começo. Não deixar pro fim da gravidez fazer ali um cursinho de parto e... Não resolve. Não. Né, Carla? E por isso que a gente... Nós temos dentro de nós ferramentas que... Primeiro que a auto-hipnose não é ninguém que vai ficar hipnotizando, né? A gente já usa no dia a dia aí, né? Doutora Kézia. Tô aqui concentrada e a Kézia tá aqui, ó. Falando. Falando. A auto-hipnose não são técnicos que ninguém vai te hipnotizar. É um processo seu, interno. De você entender e você acreditar. E de você entender onde você tem que trabalhar. Quais são os seus medos, né? Quais são os processos que você já viveu. Quais são os processos que você... Que trouxeram os medos pra você. Você e seu marido. Você aprende como vencer o medo. Como vencer o medo. E também você aprender que o seu cérebro tem que ser trabalhado. Porque se a gente fez todo esse processo de treinamento cerebral durante anos ensinando nosso cérebro que parto dói, que parto é perigoso, que parto sofre, que parto é um processo difícil. Tem que reverter isso agora, né? Vamos ter que reverter nosso cérebro. Quanto mais tempo a gente tiver durante nossa gravidez, pra gente reverter esse processo do nosso cérebro, né? Fazer esse treinamento cerebral, melhor vai ser o resultado, né? Arroba dentro e orelhas, né? Arroba dentro e orelhas, dentro do cérebro. Por isso que a logo do nosso curso, curso parto positivo, coloca aí o arroba pra eles aí. Arroba curso parto positivo. É um cérebro. Não é uma barriga, nem um bebê. Porque todo o nosso trabalho do curso parto positivo acontece dentro do nosso cérebro. Tem até uma cena que eu explico muito pros casais do curso, que o que a gente faz é mais ou menos o que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai treinar um cachorro. Se você pega um osso e mostra pra um cachorro, ele vai salivar. Não vai? Porque o cérebro dele identifica aquele osso, ele vai digerir o osso e precisa de saliva. Se você balança um sino, o cachorro não vai salivar. Se você mostra o osso e balança o sino, você fazendo condicionamento com o cachorro, ele vai salivar. Vários dias, mostra o osso e balança o sino, ele saliva. Mostra o osso, balança o sino, ele saliva. Quando você tira o osso e mostra só o sino, depois de um tempo ele tá condicionado, ele vai salivar. Ele não vai comer o sino, mas o cérebro dele ficou condicionado a salivar porque ele acha que depois do sino vai vir o osso. Então, é isso que a gente faz com as técnicas de hipnobirthing. A gente fica condicionado com as técnicas que a gente usa de relaxamento, de visualização. E achar o nosso cérebro arco depois daquelas técnicas, aí ele começa a liberar todos os hormônios que a gente precisa pra ter sensações de prazer e os hormônios que equilibram com as sensações dolorosas do parto. E é isso que a gente precisa durante o nosso trabalho de parto. Acreditar que esse é o momento mais especial da vida da mulher. E não um momento de dor, de sofrimento, de tristeza. Um momento de prazer. Conta pra gente aqui se vocês tiveram ou têm algum tipo de medo. Pra gente conversar, né? Se vai lembrar pra gente o que tem aí de pergunta. Tem muita gente falando igual o que você falou, dessa cultura do medo. A mãe fala que foi dolorido, as amigas falam. Uma moça falou que desde que ela descobriu a gravidez, ela tem essa vontade de ter um parto humanizado. Mas que tá todo mundo colocando medo nela de ter um processo dolorido. É muito complicado. Quando a gente engravida, logo as pessoas vêm contando histórias ruins, né? Do vizinho, do primo, vem um monte de gente que já fez cesariana. Não entende essa questão da humanização, da assistência ao parto. Pensa que ainda tem aquele mito lá do que o parto humanizado é aquela coisa da luz apagada, sol. E não entende que se trata de uma assistência. De uma assistência de qualidade, de uma assistência voltada com o olhar pra essa mulher. E eu acho que assim, vou dar uma dica. Se você pretende e quer ser assistida por uma equipe multidisciplinar, com uma assistência humanizada, não compartilha. Não compartilhe. Porque é difícil pras pessoas que tiveram outra experiência, ou pra nossa mãe, né? Ou nossa tia, que teve uma experiência difícil, entender que a gente quer o melhor pra gente, né? Então, entra em grupos que vão te apoiar, de mulheres que falam a mesma língua que você, né? Que sejam, que troquem experiências positivas, né? Tem que filtrar. Sim. A Tainara tá falando que a maioria das mulheres tem medo da alaceração. Isso é um medo comum, né? Sim. Muitas mulheres não têm medo. Eu acho que faz todo sentido, né? A gente, se a gente for ter medo das coisas da vida, gente, a gente não vive, né? Todos os processos, por exemplo. Vamos fazer uma viagem pra Califórnia. Poxa, o voo é longo, né? Nós vamos parar no aeroporto aí no meio do caminho. Vai ser chato. Tem o risco do voo. Tem tantas coisas que podem acontecer. Mas a viagem vai ser divertida. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de risco. Tudo tem riscos, né? There is no free lunch. Não tem almoço grátis, né? Quanto maior a diversão, maior o risco mesmo. E, claro, né? Qualquer processo da vida tem seus riscos. O parto tem risco, sim, de laceração. Felizmente, a maioria dos partos vai ter lacerações pequenas e simples de serem resolvidas. São lacerações de primeiro e segundo grau. Lacerações que a gente vai ter pouco desconforto no pós-parto. São poucas mulheres que têm muito desconforto com laceração. A gente conta nos dedos, né, Carla? E pra quem tem muito desconforto, a gente hoje tem várias técnicas. Agora a gente tá tendo a técnica do laser. A gente vai oferecer agora até aqui na vila com domiciliar. Pra ter esse conforto maior. Então, a gente cada vez mais tecnologia. Tem coisas pra trazer mais conforto pra mulher. Laceração mais temida, né, que a gente chama de OASE, que é laceração de terceiro e quarto grau. São eventos raros, gente. A gente conta, assim, eu tenho 17 anos de formada. Eu tive duas lacerações de quarto grau. Que é aquela mais temida, que vai até o ânus. E a gente suturou. Eu suturei as lacerações. As pacientes não tiveram nenhuma complicação depois. Pode ter complicação, quer dizer, é a mais temida que pode ter fista, pode ter que reoperar depois. Mas você não vai estar sozinha, você vai ser acompanhada. Quer dizer, não justifica hoje você deixar de ter um parto normal. Pensando nas complicações do parto normal. Isso não é feito em lugar nenhum de primeiro mundo, assim. Porque a cesareana, os riscos são maiores, né. Mas tem risco, sim, o parto normal. A gente sabe que tem. Ter um filho tem muitos riscos. O filho pode trazer muitos riscos. Muitos outros. Se a gente pensar em todos os riscos e complicações que o filho vai trazer pra vida da gente. Ai! Se eu for falar, fazer uma live pra vocês, contando tudo o que já me aconteceu. Minha curta vida de mãe, de três filhos. Vai dar muitas lives aqui. Uma live pra cada filho. Ano de cada filho. Eu tenho três filhos. Um de oito, um de seis, um de três. Contar todas as emoções que eu já passei com os meus filhos, assim. De coisas inesperadas. As coisas não são planejáveis quando a gente tem filhos. A gente vive muitas coisas. E o parto, eu acho que é a primeira grande aventura mesmo. A aceração realmente dá medo mesmo. Porque esse é o medo real da pessoa. A gente tem que trabalhar esse medo. E aí, ela pode trabalhar com outras coisas. Vai na físio, né? Vai preparar, vai fortalecer, né? Vai fazer essa campanha. O que é que é a aceração? Entender. Pegar ali a figura, sabe? Pegar... A gente tem aqui aqueles... As vaginas mesmo de plástico. Mostrar, olha aqui. Aqui é o músculo, aqui é o períneo. Então, o médico, a gente mostra. Nem você mesmo, seu corpo. Aqui é o períneo, aqui é a vagina. Quando lacera primeiro grau, vai até aqui. O mais comum, tantos por cento lacera aqui, tantos por cento... Explicar pra você. Às vezes, eu acho que uma coisa que limita muito o medo é a compreensão, né? Eu acho que o empoderamento tira o medo. Ai, laceração. Pessoal, eu acho que a vagina dela vai rasgar em 10 pedaços. E vai... Um ponto, não vai conseguir andar. Né? Assim, eu acho que talvez... Eu tive laceração. Você teve laceração? Eu tive no primeiro, no segundo e terceiro parto. No quarto. A Rebeca foi o primeiro que eu não tive. E, assim, não me atrapalhou de nada, assim. Você tava mais relaxada usando as técnicas. Pode ser. Mas também a Rebeca foi menor. Eu acho que isso também influenciou, assim. A Rebeca foi 3,300. Os meninos foram 3,4. Eu tive uma laceração tranquila também. As minhas são pequenininhas também. Eu não posso também reclamar, não. Também, nesses cinco anos que eu tô trabalhando como doula, assim... Eu vi poucas vezes terceiro grau. Depois disso, eu não vi mais também, assim. Terceiro grau? Talvez, eu acho. Uma ou duas vezes. Laceração de terceiro grau. Terceiro eu já tive mais, assim. A gente tem mais terceiro aqui. Quarto, que é a mais perigosa, assim, né? Que tem mais risco de fístula mesmo. Que que a gente... Então, assim, a grande preocupação mesmo... Eu sei que as pessoas têm... Outro medo que a Tati está falando aqui é de alargar a vagina. Bem, gente, essa questão de alargar a vagina é uma questão que... Independente de parto, né? A gente pode até conversar mais sobre essa questão da vagina, do prazer sexual, da questão sexual da mulher. Fazer uma live sobre isso. Nossa, podemos falar muito sobre essa questão vaginal. Primeira coisa importante, né? Prazer sexual não tem a ver com largura de vagina, tamanho de pênis. Outra coisa é o que acontece aqui. Aqui, aqui, aqui. Não aqui, né? Vamos falar com medo de cérebro, de relacionamento, de vida a dois, de você e você mesmo. Você conhece seu corpo, seu clitóris, né, gente? Porque orgasmo não acontece na vagina, acontece no clitóris. Mas a gente pode conversar mais sobre isso. Fazer umas lives aí sobre sexo bem quentinhas. Carlinha quase não gosta de sexo, né, Carlinha? Ai, vigia! 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 Fechar aspas, fechar aspas. Voltamos aqui para a pepeca, para o assunto de parto. A Camila Vieira falou que ela tá grávida de gêmeos. Os dois são cefálicos. Só que ela tem medo de um ser normal e no segundo partir pra uma cesárea. Why? Ela tem muito medo. Você mora onde, Camila? Tá chamando. Tá chamando com pensamento. Vem pra cá, Camila. Nós gostamos de gêmeos. Camila, quero ser sua doula. Quero ser sua obstetra. Aqui gêmeos, aqui a gente, ó... Aqui nasce. E a gente ama gêmeos. A Glenda deu um relato positivo. Falou que vocês fizeram todos os medos dela, quase todos sumirem. E que no final a experiência dela foi maior do que ela imaginava. Ah, que bom, Clem. Que anteriormente ela tinha muito medo nos outros partos, mas que aqui melhorou muito. Que bom, né? Muito bom, Glenda. Tem as perguntas que mandou nas caixinhas a Tainá. A Tainá mandou? Não, vou. Claro. A Amanda tá falando que tem muito medo da ansiedade dela atrapalhar nesse momento do parto. Causar um medo. E que a gente vê acontecendo muito a questão da ansiedade, né? Que a gente vê muito. Ansiedade da data, né? Que tem que nascer até 40 semanas. Então, abreviando aí o trabalho de parto. Eu acho que bloqueia muito entrar em trabalho de parto. É. Gente, entrou. Vai sair. Espera o dia certo. Né? Gente, eu passei por uma leva aí de mulheres que queriam que nascesse antes das 40 semanas. Agora tem uma quantidade de mulheres. A Camila mora em Lafayette. Tá em BH, Camila, ó. Come on. Come here. We are just waiting for you. Come here, please. A ansiedade pode atrapalhar mesmo, né? Ansiedade é muito ruim. Gente, a ansiedade é o mal do século. Eu acho. Mas se ela fazendo os exercícios todo dia, aplicando os exercícios do parto positivo, vai ajudar ela a relaxar bastante. É muito gostoso. Vai diminuir bastante essa ansiedade. Mesmo quem não fez o curso, né? A gente é gratuito lá no canal do YouTube do Instituto Vila Mil. Vocês podem ouvir o nosso áudio, tá? O áudio do curso de parto positivo é gratuito pra vocês. É só vocês entrarem lá. Que tá. Curso Parto Positivo é uma playlist. Dá pra vocês ouvirem o nosso áudio de afirmações positivas. Só de vocês escutarem esse áudio, já diminui bastante a ansiedade. Tá bom? É. Trabalhar nisso, né? A Tati tá falando também que as mulheres têm medo de demorar o trabalho de parto. Também é um outro medo. As mulheres controladoras, né? Não tem que nascer antes de 40 semanas, não pode demorar. Se relaxar, vai tudo funcionar melhor, né? Como a Ked explicou sobre as fibras uterinas trabalhando em harmonia. Vai abreviar esse tempo mesmo, né? Agora, uma mulher tensa vai prolongar mesmo esse processo do trabalho de parto. Mas a gente tem que entrar pro trabalho de parto e mergulhar de cabeça. A gente não tem controle. A gente não pode ter controle sobre o trabalho de parto. Acho que prolonga muito essa questão desse controle. Ai, quanto tempo vai durar, né? Tá com compromisso? Tá com compromisso aí? A gente cancela os compromissos, né? Porque a mulher não pode cancelar os delas. Gente, deixa durar. Sabe por quê? Quem esperou nove meses, espera seis, dezoito, vinte, vinte e quatro horas. Olha, é muito importante a mulher entender o seguinte. Porque eu acho que talvez a questão da dor também. Ela fica com medo de ficar sentindo dor muito tempo. É, sim. Então, tirar essa questão do peso da dor. Eu sempre explico. Você não vai... O parto não dói de um até dez centímetros, não. Até seis é de boa demais. Você vai estar assim, tranquila, plena, sorrindo. Seis começa a incomodar um pouco. O trem pega com oito centímetros. É a fase de transição, né? Então, assim, até hoje você fica em casa de boa na lagoa. Claro, se você estiver tranquila, leve, né? Eu não tô falando de parto induzido, tá, gente? Nem de parto com uso de medicamento. Tô falando de parto espontâneo. De uma mulher que tá preparada. De uma mulher que sonhou, que planejou. Que tá vendo o parto como uma coisa positiva. Diferente de uma mulher que tá com medo, né? Que não quer viver o processo. Então, em geral, um parto e o tóxico, né? De um neném. Tô lembrando do meu primeiro parto, que era um bebê sem cérebro, com bolsa rota. Aí é diferente, é tudo distóxico, né? Um parto e o tóxico, um bebê normal. Você vai muito bem até ali, sete centímetros ali. Que a coisa começa a ficar realmente mais desconfortável. Mais desafiadora, né? Esse é o padrão, assim. Tem exceções, tá? Então, se você tá bem... Por isso que a gente estimula muito a mulher ficar em casa até esse processo. Porque a internação vai trazer mais estresse mesmo, né? E a gente tem aqui o nosso protocolo. Que a gente baseou em protocolos internacionais, né? Com a nossa experiência internacional. De ter um profissional habilitado em casa. Pra te acompanhar em casa. Pra gente evitar... Porque a gente sabe que o ambiente hospitalar, principalmente aqui no Brasil, que os ambientes hospitalares são pequenos. Os quartos aqui em Belo Horizonte, os quartos de parto são pequenos. Então, a gente sabe que esse ambiente, ele traz desconforto pra mulher. Então, a gente evita a internação precoce. A gente gosta de internar no trabalho de parto mais ativo. A não ser que não seja o desejo da mulher. É, e durante esse período a gente vai usando os métodos não farmacológicos pra aliviar a dor, né? Pra diminuir essa dor. Pra deixar essa mulher mais confortável. Então, o tempo que ficar... Não fica 100% o tempo todo doendo, né? Agora não. Obrigada. A Tata falando que é verdade que na fase de transição a mulher pensa em desistir mesmo? E o que fazer? Quais pensamentos podem ajudar? Como é que a gente fala de transição? É... Olha, algumas pessoas chamam de óleo da covardia. Eu não gosto desse termo. Não, no hipnobrote a gente tem outro nome. É... Ah, é reflexo de Ferguson, né? E reflexo de... Como diz o Michel? O que? Reflexo de ejeção fetal. Reflexo de ejeção fetal é o momento de nascimento do bebê. Né? Que quando a mulher está no estado de relaxamento profundo, ela não precisa fazer puxo, né? Pro bebê nascer. E o que a gente conhece normalmente como reflexo de transição, como fase de transição, a gente evita usar um pouco... Porque esse nome, né? Tem essa carga pesada de que é uma fase desafiadora, de que é uma fase difícil. Então, a gente fala de fase de quase completude. A gente usa esse termo. Porque a completude é os 10 centímetros. E a gente chama de transição de quase completude. Então, quando a mulher percebe que está ficando muito difícil, a gente pode falar assim pra ela. Muito bem. Você está na quase completude. Esse termo positivo, quase completude, quase completude é muito melhor de se ouvir do que transição. Porque transição... Ah, estou na transição! Vou morrer! Me dá anestesia? Eu vou desistir. Pô, estou na pior fase do parto. Porque eu já sei que transição é a pior fase. Mas você fala assim... Ah, estou quase lá! Já é um estímulo. Entendeu a diferença? Então, todos os termos que a gente usa, o que a gente ensina pro esposo, o que a gente ensina pras duas com as técnicas do hipnobirthing, é usar os termos corretos pra que a mulher fique positiva durante o trabalho de parto. E não ter transição. Transição vai negativar a mulher. Transição, ela já sabe isso aí que a... Tainá falou que transição é o pior momento do parto. Pô, agora eu vou morrer. É uma transição. Quero analgesia e quero desistir, quero cesárea. É um momento da fuga, né? Algumas pessoas falam a hora da covardia. Eu não gosto desse termo não, sabe? Porque aqui é a dilatação final ali, 8, 9, 10. É um momento da fuga, assim, né? Ela pensa em não estar ali, né? Por um tempo, assim. A Rosana tá falando que ela tá com medo por causa de trombofilia. Eita, a Kézia tem estudado trombofilia, viu? Então, nós vamos ter uma live, Rosana, sobre trombofilia. Mas o recado que eu tenho pra dar pra você é que você fique tranquila. Por quê? Felizmente, o que a gente tem percebido aqui no Brasil é que a gente tá tendo overdiagnosis de trombofilia. O que significa overdiagnosis? É quando a gente faz diagnóstico sem ser baseado em evidências. Vocês já ouviram que no passado todas as suas amigas tinham ovário policístico? Ou então que todos os bebês tinham refluxo? Ou então que todas as mulheres não tinham passagem, por isso tinham cesariana? Então, o que tá acontecendo no Brasil é que todas as mulheres têm trombofilia. Por quê? Porque quando a gente fecha critério diagnóstico, os diagnósticos não são feitos só com exames laboratoriais. Os diagnósticos, eles têm que usar alguns critérios que a gente usa. Exame E critério clínico. E antes disso, pra gente solicitar exame, a gente tem que ter indicação clínica pra solicitar exame. Porque existem exames falso positivos que levam a tratamento sem indicação. E todo medicamento existe risco de efeitos colaterais. Então, o que a gente tem que saber primeiro é se existe indicação da realização de um exame. E se existe indicação da realização desse exame, quando ele é realizado, se esse exame é suficiente pro diagnóstico, e quais são os critérios diagnósticos pra essa doença, e se o tratamento é necessário, quando, por quê, pra quem. Então, por isso que é importante você ter um médico que é baseado em evidência, é especialista no que você está se tratando, tem especialização na área, filiado no colégio brasileiro, ou na sociedade, do que você está se tratando. Então, se ele tem mestrado, doutorado, tem artigo publicado no tema. Então, você se consultou com um hematologista que é especialista em trombofilias, que escreveu capítulo de livro, que publicou. Com quem que você teve este diagnóstico de trombofilia? Então, o que a gente tem sempre falado aqui é que procuram a segunda opinião, porque está havendo, sim, um overdiagnose de trombofilias aqui no Brasil. É o país que mais tem prescrito heparina pra grávidas no mundo. E heparina não é um medicamento isento de riscos. Então, mas se você realmente tem trombofilia e está sendo bem acompanhada, fique tranquila, porque a gente tem excelentes resultados gestacionais quando as trombofilias são tratadas ou quando a gente tem um bom acompanhamento. Tá bom? A Isabela falou que o medo que ela tem é que ela já ouviu muito sobre o bebê passar da hora. Isso existe? Se realmente o bebê pode morrer na barriga da mãe por não entrar no trabalho de papo? Eu não consigo entender o que é isso. Bebê passa da hora. Acho que sim. É relógio? É. Passa da hora? Eu não consigo... Passa da hora é... Seria isso pra ela. Especifica aí pra gente. Eu... Como é que ela chama? Isabela. Isabela. Então, Isabela, eu não... Eu não sei o que é isso. Eu nunca vi isso acontecer, bebê passar da hora. Eu não sei o que é isso, Isabela. Eu realmente já ouvi as pessoas falarem isso de bebê passar da hora. A Tairná, acho que quando a mulher não entra em trabalho de parto. Todas as mulheres entram em trabalho de parto, assim. O que acontece é que existem recomendações internacionais de induzir o parto após 42 semanas. Então, não passa da hora porque a gente... Talvez, se você quiser falar, passa da hora, né? Nós induzimos o parto após 42 semanas porque existem alguns riscos quando a mulher que trabalha de parto depois de 42, sabe? Então, talvez, passa da hora, seria passar de 42 semanas. Ela confirmou que entende a mesma coisa que a TAR, que a mulher não entrar em trabalho de parto. Entendi. Todas as mulheres entram em trabalho de parto, mas a mulher tem a opção de induzir o parto quando chega em 42 semanas. No Brasil, né? Na verdade, na maioria dos países, a mulher... A recomendação hoje, em todos os protocolos internacionais, é oferecendo o som a partir de 41, tá? E a recomendação é que não passe de 42. Mas é a opção da mulher, desde que ela entenda sobre os riscos, né? Que tem ela passando de 42. Mas isso não é absoluto. Ela pode induzir ou não, se ela quiser, tá? Desde que ela entenda os riscos e benefícios da indução. Então, tudo que a gente fala, muito importante, a mulher conheceu os riscos e benefícios de induzir ou não induzir o trabalho de parto, tá bom? Então, a partir de 41 semanas, já é realizada a indução do parto. E por isso que não existe passar da hora, tá? A Lorena falou, meu sonho é ganhar em casa, mas vários obstétricos me desencorajaram. O risco é muito grande? A médica chegou a me perguntar se eu era índia por querer parto do auxiliar. Então, os estudos hoje mostram que existe um risco aumentado de mortalidade, morbidade para o bebê quando é o primeiro parto da mulher. Os trabalhos... Tem muitos trabalhos, muitos, muitos, muitos trabalhos, né? Sobre isso. Eu confesso que, assim, tem muito tempo que eu não paro para estudar esses estudos, né? Quando eu dou curso de parto humanizado, em geral, eu me atualizo mais sobre parto domiciliar. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem equipes que trabalham com parto domiciliar e tem todos esses dados mais atualizados. Eu vou deixar... Coloca o arroba aí, equipe Bom Parto, que é uma equipe que tem tudo isso. Se você quiser entrar em contato com eles, eles vão saber te passar todas essas estatísticas, artigos para você se interar melhor disso, de quais são os riscos de passar a parte científica melhor, porque eu não estou com as coisas aqui na ponta da língua para te passar, tá? Mas a gente tem países que trabalham com parto domiciliar, inclusive, o governo oferece, tem os protocolos, tem os critérios, né? E tem países que oferecem de maneira particular, né? Como no Brasil. No Brasil, a gente tem em Belo Horizonte, o SUS oferece parto domiciliar e também na rede privada, a gente tem uma equipe que oferece parto domiciliar. Outras cidades do Brasil também têm equipes particulares, que oferecem, tá bom? A Mogiane está falando que tem medo de faltar oxigênio para o bebê. O que aconteceu se o trabalho de parto não for prolongado? O que aconteceu isso com a sobra dela e levou a uma perda? Então, Mogiane, esse seu medo também é um medo muito comum. O que acontece no nosso país? A gente vem de um histórico de partos com mal cuidados, né? Não só partos, né? A nossa saúde é uma saúde ainda muito mal cuidada. Então, todo mundo tem uma história na família de um parto mal cuidado, de um parente mal cuidado, de um idoso mal cuidado, de um tio mal cuidado. Todo mundo tem uma história. Eu tenho uma história. Todo mundo tem uma história. Eu tenho um primo que teve hipóxia que se entra parto e hoje ele é especial. Então, todo mundo tem uma história, né? De alguém que teve hipóxia e se entra parto. Eu sempre recebo pacientes aqui que contam alguma história. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os partos sejam monitorados. Então, a gente não recomenda uma coisa que se chama parto desassistido. O parto desassistido é o parto que a mulher tem com algum amigo, com um esposo, sem nenhum técnico que monitora o parto. E por quê? Porque qualquer parto pode ter alguma complicação, né? Mesmo partos de baixíssimo risco. Então, por isso que é a Organização Mundial da Saúde e todas as sociedades internacionais recomenda que os partos sejam monitorados. Através da monitorização do parto existem diferentes graus de monitorização de acordo com os graus de risco, da mulher e do bebê. Então, todos os partos devem ser monitorados. E é isso que a gente faz na bistetriz. A gente está sempre estudando, desenvolvendo nossos técnicos, técnicas de monitorização fetal que tragam melhor monitorização, monitorização mais exata, mais científica, com menos desconforto para a mulher. Hoje, a gente já tem um monitor que é um adesivo que a gente põe na barreira da mulher, que monitora a pressão arterial da mulher, frequência cardíaca do bebê, faz o gráfico da frequência cardíaca do bebê, com aquele que a gente chama de cargo tocógrafo ou non-stress fetal test, faz a medida das contrações esterinas e a mulher pode molhar, pode caminhar. Isso ainda a gente não tem no Brasil. A gente tem monitorização fetal interna, a gente tem monitorização do pH fetal. Então, tem vários graus de monitorização para a gente saber o grau de oxigenação do bebê. Então, isso é recomendação. Não é recomendável que as mulheres tenham parte de monitorização, mas infelizmente, a gente sabe que tem muitos lugares ainda que a mulher não é monitorizada mesmo dentro dos hospitais. Eu ouço histórias de mulheres que chegam em hospitais, só tem técnico de enfermagem de plantão, não tem médico. Porque a mulher chega e fica lá, não, ela tá nascendo o bebê, chama o médico na casa dele. Então, esse parto foi monitorado? Se a mulher fica lá horas e horas no trabalho de parto sem o médico ou a enfermeira ou a pessoa que está monitorando, o técnico de enfermagem, ele não tem capacitação para monitorar no trabalho de parto. Nenhuma doula. Os profissionais capacitados para monitorar são enfermeiras e médicos. Então, a gente tem que entender que parto é uma coisa séria. Apesar de ser prazeroso, de ser um momento de prazer, de ser um momento de fisiologia, é que bom parto ter aí, gente. Que é a equipe que trabalha com parto domiciliar aqui em Belo Horizonte, que a gente tinha falado. Então, parto é um momento de prazer, é um momento de celebração, não é pra ter medo, mas tem que ser monitorado, tem que ser levado a sério. Parto não é brincadeira, é o nascimento de um ser humano. É o começo da vida. Tem que ser cuidado. Não pode ser menosprezado. O bebê tem que ser cuidado em toda a sua integridade, desde a concepção. E o momento do nascimento é um momento único. A gente não pode perder ali nem um segundo, nem um momento. Tem que ser monitorado esse parto. Então, o que a gente trabalha, estuda e cuida, e você tem que ter confiança em quem vai estar cuidando de você. Não dá pra você ir pra um parto sem confiar em quem vai estar cuidando e monitorando o seu bebê. Eu sempre falo com os pacientes assim, olha, você tem que estar preocupada com você e seu corpo. Quem vai estar preocupado se o bebê tá bem, se você tá bem, se o parto tá evoluindo, somos nós. Eu até brinco, falo assim, ó, você tá me pagando pra isso, não tá? Então, faz sua parte que eu faço a minha. Eu brinco assim com elas. Então, cada um vai fazer o serviço. Eu tô ali pra cuidar de você. Então, não preocupa com se o abatimento do bebê tá bom, se a contração tá boa. Isso aí eu tô cuidando. Você vai relaxar, vai respirar, vai fazer tudo que você precisa pro negócio acontecer. Tá bom? Esse era um medo do meu marido também. Foi compartilhar com o amigo dele, né, esse negócio de parto. Acho que não entendia muito bem, não tinha tanta informação na época. A mulher desse amigo dele, que tinha, que teve duas, né, duas cesáreas, e ele falou pro meu marido, falou, não, é muito perigoso o parto normal, porque pode faltar oxigênio pro bebê. Aí meu marido veio e falou, não, tô com medo disso aí e tal. Falei, não, nós vamos sim. Vamos que vamos. Carlinha, são nove horas. Já? Tô com medo de acabar. Será, gente? Tô com medo. Falta três minutos. Tô com medo de passar da hora. Três minutinhos. Nossa live tá passando da hora, Carlinha. E agora? Gente, a gente tem que terminar. Eu vou deixar uma caixinha lá no meu perfil, Dola Carla Pacelli, tá? Que aí, se vocês quiserem continuar perguntando, eu respondo lá. Peço a ajuda da doutora Kese pro aquilo que não tiver dentro do meu conhecimento. Eu espero que assim. Lorena, tanto dinheiro pra você acabar, é muito bom. A Carla tá em parto desde manhã, e eu tô aqui na quinta desde manhã. Ai, teve um partaz hoje. Aqui, eu tô de uniforme de parto. Não, a gente vai... Vai ter mais live, gente? A gente faz de novo depois, né? Vai lá na minha caixinha. Eu vou deixar uma caixinha lá pra vocês. Vou deixar uma caixinha pra vocês perguntarem, tá bom? Coloca aí meu perfil, Dola Carla Pacelli, com um L. Muito obrigada. Viva a todos vocês. Espero que vocês vençam. Nossa, passou muito rápido. Live é assim, né? A gente começa nem ver passando. Obrigada. Obrigada pela gratidão. Participação aqui. Beijo pra vocês, viu? Simpaticíssimas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto